Meninas! Oi! Vou me casar! O quê? Estou noiva! Vocês estão falando com uma noiva! Já? Como já? Não é de hoje que o Armando é louco por mim? Nossa! Conta, conta, como é que foi? Como é que foi? Ele só faltou chegar lá com a aliança comprada. Olha, louco por mim, desesperado por mim. Gino, então eu vou largar um homem desse pra ficar levando fora do leãozinho? Mas nem morre! E vamos combinar que o Armando é um gato, né? De 700 talheres. Ivete, se você sossegar com ele, eu não tenho nada a dizer. Agora, se você for fazer com ele o que você fez com o Jorge Luiz, deixar o homem plantado no meio da rua pra correr atrás do doutor Leônidas... Não, Laurinha, aquilo não era eu. Não era eu. Eu tava fora do meu juízo perfeito, não. Não era eu. Imagina, quando eu tô dentro de mim, eu sei muito bem o que eu tô fazendo e você sabe disso. Alô? Oi, Lobato, tudo bem? Tá querendo saber de mim? Tá, tá tudo bem. O quê? Eu mando, eu mando. Claro. Ah, obrigada. Nossa, que coisa é essa? O que que ele quer? Tá querendo pagar a reforma da loja todinha. Tá perguntando quanto custa. Ele tá arrependido. Eu sei que tá. Por isso que amanhã eu vou mandar a nota e vou comprar tudo do bom e do melhor. Isso. Deita e rola, minha filha, que ele merece. Ivete, você vai deixar o homem pagar a reforma se casando com o outro? Ai, não. Ele não vai pagar só a reforma, não, Laurinda. Ele vai pagar a lua de mel também. Você espera só pra ver. Me aguarde. Me aguarde. É, Deus tá arrependo, hein? Tu acha? Ah, pega ela de volta, de volta. Isso sim que é uma dama, rapá. Pra mim ela tá rateando muito. Olha, vou te dizer. Pra ela dançar comigo de novo vai ter que passar por uma recalchutagem, entendeu? Fica dançando aí com esses Zé Marnés. Não tem nada lá todinha, olha só. Vai ter que passar por uma recalchutagem geral. É? Vai pros estentes, viu? Quem? A deusa. Deusa? É. É ruim, hein? Claro que vai, rapá. Doutor que tá bancando ela, pô. Tu é falsa mesmo, né, Deusa? Que que é, hein, Edvaldo? Nega que tá de casa com aquele doutor. Nega! Não venha me levantar falso não, hein, Edvaldo. Eu não quero meu nome em boca de Matilde. Boca de Matilde. Sabe onde é que eu errei com você? Não tem te dado muita confiança, entendeu? Se enxerga, seu vigaristo. Eu queria me fazer idiotado. Mancando papel de marido de pai do teu filho enquanto você ficava ali no playbook com aquele doutor. Agora tem o seguinte. Vai tirar meu nome daquele menino, entendeu? Tó de tirar. É ruim, Edvaldo. Eu boto no teu filho o nome que eu quiser. Tô dizendo. Ô, Deusa, vem cá. Deusa, você vem cá. Você vai tirar sua senhora. Eu não te dei essa intimidade. Eu sou o Edvaldo. E não vou emprestar meu nome pra ninguém, entendeu? Desencarna do meu pé, Edvaldo. Tô em outro. Tu ainda não reparou que eu saí da tua vida, não? Você é importada pelos americanos. Eu vou valorizar o meu passe. Tô em outro. Você vai mesmo? Por que eu deveria rejeitar uma proposta dessa, Edvaldo? O que me prende aqui? Eu? Deusa. Apesar de você ser... Falsa. Carne de pescoço, marrenta. Eu amo você, mulher. Ai, Edvaldo. Eu amo você, Deusa. Ah! 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 Tchau!